O ferro aqui no projeto, ele está cortando e passando a ponta. É, aí tem uma ferragem que já está negativa, né? Negativa e positiva aí. Então é ótimo, ótimo. Vou calçar ela agora. Eu vou mostrar o pilar aqui, já vai fazer a transição aqui, né? A transição aqui para já subir. Deixa eu passar por baixo. Outra coisa, aqui você vai ter calça, né? Calçar o fundo aqui para deixar o recobrimento certo. Parte elétrica, preocupação boa. Ei, lembra daquele lance que eu te pedi? Você pegar os três ferros de 16 e passar de ponta a ponta, não? Ah, sim. Tem ainda para fazer ele, né? Tem, tem. Você passa ele da cabeça negativo na altura dessa viga aqui, ó. Se você tem aquele tanto de lá de um metro e vinte, se você passar um metro e meio para cá já estaria bom. Esse de 16 milímetros vai ficar no máximo uns três centímetros abaixo aqui para ele fazer a sustentação negativa. Outra coisa, muita calma. Colocar o hidráulico lá, o desboto, né? O pluvial, tudo para nós seguir rigorosamente o que está lá no projeto. Agora, põe viga bonita que ficou essa principal, hein? Essa ficou bonita, hein? Está tudo dentro, olhando milimetricamente, né? Esses negativos. Tudo dentro do padrão. Padrão, olha aqui, ó. Que beleza, hein? Está sendo feito aquelas lajes rebaixadas, tudo. Tudo com ferragem sem ser trilhos, tudo maciça, né? Maciça, sim. Nós vamos fazer um trabalho de impermeabilização futuramente. Mas é isso aí, eu estou contente. Agora, o trabalho que você fez aqui tem que ser mostrado para essa turma que acompanha o nosso canal. Que é a maneira que está sendo feito aqui, ó. O trilho vai encaixado nessa forma que já tem a altura de 3 centímetros. E esses pedacinhos de granito é para dar o recobrimento, né? Para poder ficar na posição. É um trabalho quase que artesanal, né, mestre? Com certeza. É um trabalho artesanal. Eu, sinceramente, aqui em Juína há muitos anos, nunca tinha visto alguém fazer com essa qualidade. E o bom é a concretagem desses trilhos unificados com a laje. E a vibração que você vai ter vai se formar vigas especificamente mesmo, sabe? Com certeza. E aqui nós temos uma seguinte situação, né? Que essa região toda aqui, ó, ela é no trilho de 8, né? Isso. Porém, aqui nós temos os painéis com 12 centímetros. Correto, não? Correto. Então, aqui vai ser, por exemplo, pelo cálculo, nós temos complementação de ferragem, margem de distribuição, tem negativo de balanço, tudo. Mas tem que, aqui houve uma região desses três painéis grandes aqui, que o trilho já é, já está a essa altura corrigida, né? Você já rebaixou ali, ó. Dá para ver, né? Você rebaixou a diferença, né? Rebaixou. Já rebaixou a diferença. Já rebaixei. Que excelente, viu? Sinceramente, nós vamos ter uma obra impecável. Muito bom. Aqui é um poço de luz, para respeitar as claridades, as ventilação, as exigências da prefeitura. E você está fazendo uma reciclagem daquelas peças de granito, para usar aqui, né? Isso. Mas, Domingui, está de parabéns, hein? O serviço do Marcos aqui é fundamental, meu. Agora, o próximo vídeo vai ser quando tiver toda a malha distribuída aqui. E agora, o próximo vídeo vai ser quando tiver toda a malha distribuída aqui. E aí E aí Obrigado.